Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos deixar o homem aí e a mulher embriagada por vocês, louco, pensando que estão bêbados, que a vida dele vai dar uma volta e eles não vão nem estar sabendo o que estão fazendo, não vamos fazer a pessoa voltar, então dá aquele like, se inscreve no canal e venha fazer parte da nossa família que é muito importante. Essa simpatia aqui vai mexer realmente com a cabeça dele, tá certo? Você vai pegar um pote, pode ser um pote menor, tá certo? Aqui tem cachaça, essa cachaça ela é da pior qualidade, tá certo? Pode ser uma cachaça bem barata, aquelas garrafinhas assim, tá certo? E vocês vão estar usando. Eu botei muito aqui, mas não precisa não de muito. Ah, o que é que você vai fazer? Você vai usar a foto da pessoa, pra ela ficar louca, louca mesmo por você. Você vai, vamos dizer que aqui é a foto da pessoa, certo? Você vai botar assim, o rosto dela pra fora e vai jogar aqui dentro da cachaça. Vai chegar e colocar, ó, açúcar, vai colocar sete colheres de açúcar aqui dentro da cachaça. Ele vai vir doido, rápido e vai vir doce, doce que nem mel, tá certo? Você vai deixar aberta ela, vai acender uma vela do lado de fora da sua casa, tá bom? E vai pedir ao seu Zé Pilintra que tome essa cachaça que você já tá dando e que ele vá atrás dessa pessoa, que ela volte. Que ele perturbe os pensamentos dele, que não deixe ele dormir, que coloque você na cabeça dele, que ele não tenha sossego e não tenha paz. Que ele venha manso, doce, tá certo? E venha o mais rápido possível. Por isso que você já tá dando a cachaça pro seu Zé Pilintra, pra ele corrigir bem rápido e trazer ele mesmo, certo? Depois disso, que a vela acabou de queimar, essa aqui é a vela pro anjo da guarda do seu amor, tá certo? Pra ele proteger. Como é seu Zé Pilintra, então, seu Zé Pilintra é doido. Doido é o que eu falo, minha gente, ele traz a pessoa de qualquer jeito, viu? E a pessoa pode até vir e bebo. Não tem jeito que bebe e procura a pessoa, vai dizer realmente o que quer com ela. Ah, pois, muitas vezes é o seu Zé Pilintra, apontando com ele. Sim, aí o que você vai fazer? Você vai acender a vela pra proteger a pessoa que você ama, né? Depois, vai, a vela acabou de queimar, você vai guardar isso. Isso daqui você vai fechar. Pode ser um pote pequenininho, assim, ó, tá certo? Mais que dê a foto dentro, você coloca um pouquinho de cachaça pro seu Zé. E você vai guardar esse pote até a pessoa voltar, tá certo? Depois que ela voltar, você pode se desfazer desse pote. Você pode jogar ele no lixo, tá certo, meus amores? Então, é isso. Façam. É muito boa. A pessoa vai voltar calma, doce, como nunca foi com vocês, tá certo? Se inscreva no canal, dá aquele like, seu Zé Pilintra vai aprontar com ele. E ele vai voltar. Viu, meus amores? Beijo, beijo, chá, chá. Que paixão lá nos abençoe sempre.